A HBO fez um documentário vinculando a imagem do Core a massacres em escolas, e é lógico que isso seria uma péssima ideia. A internet inteira que não ia bestar em nada, viu isso, logo o assunto ficou nos trendings. O Core fez um vídeo respondendo e o YouTube inteiro ficou do lado dele. Até que o Ricardo Chagas, que é o cara que cita o Core no documentário, vinculando a imagem dele ao ocorrido em realengo, inventou de responder ele a partir daqui que o meu vídeo começa, já que eu não quero repetir o que quase todo mundo já disse por aí afora. E acredite, apesar da segunda live que ele fez, em que ele tá bem mais comportado, ele ainda fala muita porcaria. E se você pegar post por post cada absurdo que ele fala, é capaz que você gamer tenha algum AVC. Caso você queira ver, tem uma live aqui no meu canal, que eu reajo aos conteúdos que ele posta no Instagram. Mas em resumo, é o clássico cristão hipócrita que acaba achando que videogame é perigoso, mesmo tendo vários estudos que comprovam o contrário daquilo que ele fala. Inclusive, se você passar um pente fino nas coisas que ele posta, você vai perceber que pelo menos há mais de um ano ele já vinha fazendo post sobre o Core, falando em alertar os pais. E bem, vamos lá. Pra ser bem honesto, eu odeio gameplay de fundo, eu abomino isso. Mas como esse vídeo vai ficar bem mais longo do que de costume, eu vou usar uma gameplay de um jogo que eu tenho certeza que alguém como ele vai aprovar. Sejam bem-vindos ao canal Orientec, um momento urgente, urgentíssimo. Você já deve ter visto aí nossa história, chamada pra essa live. É que eu fui citado por um criador de conteúdo. Já recebi uma ligação também da produtora da HBO, né? Da produção do documentário Massacre nas Escolas. É que eu vou explicar detalhadamente pra vocês, mas vou dirigir esse início de fala pra você. Você, Core, que acabou de citar meu nome como esse, como rapaz. Eu não sou um rapaz, Core. Eu tenho 44 anos de idade, sou pai de três filhos, sou casado há quase 23 anos, cristão. É claro, tinha que ser, né? Quem que deu um celular com internet na mão de um cara assim? Ricardo, você ser casado, ser pai de três filhos, ter um cachorro, é completamente irrelevante. Qual o sentido de você sinalizar alguma virtude? Tá nos mandamentos bíblicos, sempre que você se apresentar, você dizer que você é cristão? Se eu fosse julgar. Eu diria que você sempre fala isso pra que quando o seu conteúdo chega até outros pais que são tão fanáticos e irracionários como você, eles se identifiquem com o conteúdo que você posta? Ou é porque você se sente melhor do que os outros por conta da religião que você tem? Cuidado, hein? Isso daí é orgulho. E orgulho é pecado. Quem peca, arde pra sempre no lago de fogo do inferno. E outra, o Core só falou de você porque você falou dele primeiro. Não mete o louco não, Ricardo. Você é pai de três filhos e também casado. E como você disse, também é cristão. Quer passar uma vergonha dessa metendo o louco desse? Acho o quê? Que a internet é idiota? Tá todo mundo contra você porque é um plano pra acabar com a sua carreira? Pensa um pouco, vai. Eu sei que você consegue. E há muitos anos eu pesquiso o seu conteúdo e de todos os outros que colocam conteúdo na internet e que depois fazem de conta de que nada acontece. Mas eu vou aqui adiantar uma coisa muito importante pra você. Não venha se fazer de vítima não, Core. Não se faça de vítima. Em primeiríssimo lugar, você que tá dando rosto agora na internet, porque a série teve todo o papel de não mostrar o seu rosto. Ricardo, pelo amor do seu Deus. Você fala o nome do canal, passa a voz do cara, passa um vídeo do cara, diz que o canal dele é um paraíso pra aliciador de menor de idade. E quer tirar o seu da reta agora? O Core já mostrou o rosto em diversos vídeos. O que você pensou que fosse acontecer? As pessoas veem o documentário e quando elas pesquisam o canal do Core, vão ver o rosto dele em algum vídeo que ele já postou. E aí você me manda, você que tá dando rosto na internet agora? Realmente, de fato, você não mostrou o rosto dele. Mas você mostrou o canal, a voz do cara, você falou o nome. Basicamente a mesma coisa. É só você fazer uma simples pesquisa. E a propósito, eu sei do porquê que você tá assim. E adivinha só, se eu fosse chutar, isso é causa ganha pro lado dele. Nada a ver com isso? Depois de falar o nome, passar o canal do cara, um vídeo dele, falando que o canal dele é um paraíso pra aliciador, agora você me manda que não tem nada a ver com isso? Caramba, eu tô achando que Jesus falava pra ter empatia com as pessoas. Realmente, Ricardo Chagas, você é um baita de um cristão. Afinal, você não tem nada a ver com isso, como um bom cristão, pai de três filhos que você é. Agora, o contexto em que você foi citado na série, Corey, é exatamente o momento em que é falado sobre os aliciadores dentro da internet. Isso nada tem a ver com você, Corey. Ricardo, de novo, você cita o canal do cara, vinculando a imagem dele com o massacre, dizendo que ali é um paraíso pra doente. Esse foi o contexto, como assim não tem nada a ver? Como que você pode falar um troço desse e você tá se contradizendo? Assume aquilo que você fez. Eu não sei que preocupação foi essa, haja vista que você sim coloca conteúdos dessa natureza, de falar de outros casos, de aliciamento dentro da internet, que tem uns cuidados de não falar na DM com as pessoas. Por que isso acontece, Corey? A preocupação do Corey é válida, porque se tem gente burro bastante pra vincular a imagem dele, fazendo documentário e falando porcaria, assim como você fez, e agora falando que não vinculou nada, que não tem nada a ver com isso, pode sim ter algum religioso ou algum fanático, o famoso cidadão do bem, que pode sim meter uma bala na cabeça dele, achando que tá fazendo o bem, salvando as crianças e eliminando quem cria conteúdo ruim pra sua juventude. O cara pode ter esse medo, porque ele não teria. Como você mesmo disse, se tem louco que entra na escola pra matar os outros alunos, por conta de algum conteúdo que ele assiste na internet, por que algum louco não pode ver o seu conteúdo que você tá falando do core e ir lá tentar dar cabo dele? Nessa você não pensou, não é? Quero te dizer que a minha rede social também foi invadida por sua causa. Você me citou hoje. Eu acho que ele só te respondeu porque você citou ele primeiro. Se a sua rede foi invadida, eu sinto muito. Nós nada temos a ver com isso. E eu nem preciso seguir o seu Deus ou falar que eu sou cristão, pai de família, pra dizer que eu não me importo com você. Assim como você também fez com o core. Hoje, sabe que dia é hoje, Corey? 20 de julho de 2023. O dia em que você entrou na minha vida digitalmente e também atrapalhou a minha carreira. Não é isso que você gosta de falar? Você não foi citado como aliciador. Aprenda a assistir as coisas. O analfabetismo digital, ele é muito claro, ele é muito evidente. Você não falou que o core é assediador, mas afirma que o canal dele é um paraíso pra aliciadores. O que, na minha visão, também é problemático da mesma forma. O que você quer que o cara faça? Porque pra ser bem honesto, eu acharia bem mais fácil você falar mal de canais do YouTube dizendo que o problema tá ali, do que dizer que os pais são incompetentes na hora de criar um filho. O YouTube é pra maior de 13 anos. E se alguém mais novo tá vendo isso, a culpa não é minha. E de novo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não transei com a mãe de ninguém. O filho não é meu. E sabe também onde é um paraíso pra aliciador? Dentro da igreja. Mas é claro que o nosso amigo cristão, pai de família, não vê problema algum. Porque bater em videogame é muito mais fácil. O que deva ser uma pena pra ele que estamos em 2023. Porque se fosse em 2005, talvez ele teria alguma razão. Mas o analfabetismo, aquele analfabetismo onde você lê as coisas e não entende o que que acontece, chamado analfabetismo funcional, talvez você e seus seguidores estejam sofrendo disso. Se você prestasse atenção no terceiro episódio, no momento em que eu estou falando, eu estou falando exatamente de que os aliciadores, e digo qual é o perfil dos aliciadores, quanto eles ganham, onde vivem, mais ou menos, porque não tem como precisar, tá certo? E digo que eles procuram o hype. Você sabe o que é hype? Você se alimenta disso, Corey. 24 horas e você se alimenta disso. A narrativa e a semântica que ele quer dizer aqui é muito claro. Ele está pegando o canal do Core como um catalisador, falando que gente doente está ali porque está cheio de criancinha. Dá só uma olhada como é fácil pegar a narrativa dele e usar contra ele mesmo, no mesmo âmbito que ele faz questão de sinalizar virtude. Imaginem que eu crie um canal para falar todo dia de pastores que abusam de crianças dentro da igreja, sinalizando que o problema é igreja, e que igreja precisa ser fiscalizada, que tem que ser um alerta para os pais, que igreja tem que ser proibido. Eu nem preciso continuar muito para ir muito longe com isso, mas de novo, para o Ricardo Chagas é bem mais fácil você bater em videogame. Parece idiota eu falar esse tipo de coisa. Ninguém tem obrigação de listar a prioridade dos problemas a serem resolvidos no mundo, mas o ponto aqui é que ele é quem faz questão de sinalizar para os pais aquilo que ele acha que é problemático. Eu fico triste com a sua imagem dentro do vídeo, uma imagem de um cara cansado, que está fazendo vídeo às vezes sem nenhum prazer, que já fez vídeo inclusive dizendo que ia encerrar o canal porque está cansado. Eu acompanho o seu conteúdo, viu, Corey? Muito cuidado comigo, porque eu sou alguém que estuda vocês há muitos anos, e chega de enganar a família, Corey. Chega de enganar a família. Olha só que engraçado, eu acho que algumas coisas que você está dizendo aí podem acabar caracterizando perseguição. Você diz que o Core aparenta estar cansado. Para mim, ele só está preocupado com o que fizeram com o trampo dele. Imaginem que eu seja um aliciador também. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou no canal do Core, eu vou no seu Instagram. Eu vou me infiltrar lá, ver como que você faz para tracar pessoas como eu, para que aí sim eu desenvolva maneiras para que eu possa me defender. Também vou ver quais são os cuidados que você está tomando com gente como eu, para que eu possa continuar fazendo as coisas que eu faço. Em resumo, basicamente eu iria te seguir só para mim me infiltrar. Não é o canal do Core que é um paraíso, e sim o seu. Eu acho que se eu batesse um pouco mais nessa tecla e fazer um vídeo um pouco mais extenso só falando disso, isso seria um problema, não é? Imaginem só vincular o seu trabalho com algo que você é contra. E outra, o Core pode estar cansado por N motivos. Família, esposa, caso do Cartoonizando, caso do Haluca que ele tentou ajudar outros youtubers que ele estava envolvido, são muitas coisas. E aí o cara fala como se o motivo do Core está cansado é toda a narrativa que ele vem pregar, ou como se ele sofresse com a culpa de que o canal dele realmente é um paraíso prediciador. Como se o conteúdo que o Core produz fosse danoso para o psicológico dele. Porque, de novo, se eu fosse um cara doente, eu não estaria no canal do Core, eu estaria no seu Instagram, vendo cada live que você faz, vendo cada vídeo que você posta, vendo tudo o que você fala, para ver os cuidados que eu posso tomar para não ser pego. Voltando para a série, no momento em que eu falo não de você, você é citado porque é um dos maiores canais do Brasil. Eu estou te fazendo um elogio, Core. Se chamar o canal do cara de paraíso de aliciador é um elogio. Imagine quando esse cara for ofender. Só que os aliciadores buscam esse conteúdo dentro do seu canal, porque é nos comentários que eles arregimentam crianças, jovens e adolescentes. Você sabe disso! Quer que ele fale um pouco sobre o público dele? Por favor, por favor, Pedro. Mente a idade nessa conta. A culpa é minha? Por as pessoas estarem mentindo, a culpa é minha. Então, tipo assim, eu sei que tem crianças que me assistem, eu tomo o máximo de cuidado para fazer o trabalho mais seguro e tranquilo possível. Mas eu já deixo avisado para todo mundo. O meu trabalho e o meu canal é para maiores de 13 anos. Core, eu não sei se você tem filhos. Me preocupa muito uma postura de um pai dessa forma. De você dizer, e se valer das leis da internet, essas leis que com um clique você burla absolutamente tudo? O Pedro ali é o filho dele. É só um rapazinho sem personalidade alguma, que só replica as coisas que o pai fala. Com os dentes mais separados do que o do Bob Esponja. Se duvidar, talvez Carla passa naquele vão. E olha só que interessante. Você pegou um trecho do meio do vídeo para contra-argumentar por sino, que é muito porco. Não respondendo os outros pontos que o Cora aborda. E realmente o Cora tá muito certo nisso. Se tem gente mentindo, a culpa não é dele. Aliás, como o pai de três filhos, cristão e casado disse, ele não tem nada a ver com isso. Se você acha que o Cora tá se valendo de leis e diretrizes da plataforma, paciência. Reclama com os governantes. Manda e-mail pro SEO do YouTube. Ou se você quiser, apresente uma ideia que resolveria o problema. Porque falar por carinho em documentário, pelo tanto de hate que você tá tomando, parece que não tá adiantando muito, não é? O problema são dos pais animais que são incompetentes. E não do Cora. Para de jogar a culpa pra cima do cara. E também para de falar como se a culpa fosse dele, porque não é. Ricardo, sabe o que não é infantil? Assuntos que envolvam massacre. Eu acho que isso é demais pra uma criança conseguir entender. Coisa que no seu canal, lá no YouTube, tá marcado como conteúdo infantil no YouTube Kids. O conteúdo do Cora não é marcado pra criança. E não venha meter o louco. Conteúdos que não são marcados como YouTube Kids, não aparecem no YouTube Kids. Mesmo que eles compartilhem a mesma tag como o FNAF. Agora, os seus vídeos? Parecem que sim. Então me diga mais como é falar desses assuntos pra uma criança. Eu imagino que ela vai gostar de ouvir como o coleguinha estourou os miolos do outro com uma arma na escola. Do que assistir Papapig, Pica-Pau ou qualquer desenho que tenha no YouTube Kids. Você não tá falando com alguém que pegou um recorte de internet e vem dirigir a palavra a você. Você literalmente fez isso pegando um pedaço do vídeo do Cora agora há pouco. Quer meter um louco desses logo agora? Você devia ter feito o mesmo comigo. A minha carreira tem mais de 20 anos, Cora. Sabe do que nós estávamos falando? Não era sobre você. Sabe por que você não foi procurado pela HBO? Porque você é irrelevante. Você é irrelevante. Você e todas as pessoas que produzem conteúdo na internet brasileira são irrelevantes. Vixe, aumentou o tom de voz, esse cara tá maluco. Mas pera lá, o cara é irrelevante? Ele tem 2 milhões e meio de inscritos e é irrelevante? Você acabou de dizer que o canal do cara é um dos maiores do Brasil e que a citação foi um elogio pra dizer agora que ele é irrelevante? Porque se Cora com esses números é irrelevante, você com seu Instagram seria o quê? São 20 anos de trabalho e estudo e só isso que você conquistou? Quem é irrelevante agora? A gente já pode começar a competição de quem tem mais feitos na vida? E usam de hype de games pra destruírem infâncias. Vocês sabem, você, Lucas Neto, fazendo vídeo na cadeirinha com Hugwug lá atrás, ele sabe que não é um conteúdo infantil. Ele sabe que os pais não vão acompanhar pra saber tudo aquilo que o filho faz. Culpa dos pais e não dos criadores. Mas é como eu disse, sinto muito. Nós nada temos a ver com isso, não é? O grande problema, Cori, Lucas Neto, Treta News e quem quer mais que seja. O grande problema de tudo isso, sabe qual é? É que sou eu que atendo essas crianças na escola. Eu, as psicólogas que trabalham conosco, que atendem essas crianças na escola. Somos nós que vemos crianças se... Que vemos crianças tentando... Que vemos crianças fugindo de casa. Que vemos pais, ou melhor, desesperados... De terem medo dos seus filhos. Cori, eu trabalhei em muitos casos, Cori. Ricardo, de novo. O que nós, como criadores de conteúdo, temos a ver com a incompetência de um animal que não sabe cuidar do seu próprio filho? E por que você tá jogando o motivo da criança ser problemática pra cima da gente? Ou se criadores de conteúdo estimulassem as crianças a bater com martelo na cabeça dos pais enquanto eles dormem? A internet inteira defendeu Cori porque viu que você tá errado, você tá falando porcaria. E que isso é uma grande injustiça. Ou você não sabe quem foi Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, Cori? Garoto de 13 anos que matou os pais. Você não sabe também, Cori? Lá da Paraíba, o que aconteceu com o garotinho que tava jogando Roblox? A mãe proibiu, ele foi lá, matou a mãe e o irmão e aleijou o pai, Cori? Talvez se você tivesse pouco tempo pra pesquisar um pouquinho dessas coisas, ao invés de passar o dia inteiro pesquisando sobre conteúdos irrelevantes, você estaria mais pronto pra um debate. Pera, que? Qual a obrigação que o cara tem de saber disso e outras coisas? O que ele tem a ver com o retardado que matou os pais por conta do Roblox? De novo, nós criadores de conteúdo não temos nada a ver com isso. Não é a nossa responsabilidade. Se os pais forem competentes na criação do filho, a gente não pode fazer nada. E se isso que você disse e todo esse acontecimento envolvesse em outros pontos? Porque o que você fez questão de dizer ali foi que o moleque jogava Roblox, como se o problema ali fosse o jogo, e não a cabeça completamente conturbada desse maldito. Tudo isso é muito simples de você separar e distinguir as coisas, mas de novo, você tá batendo a tecla como se a culpa fosse o videogame, ou pessoas que fazem vídeo pro YouTube a respeito de Roblox e outras coisas. Só quero te dizer, Cori, que eu sou jogador de videogame. Tem mais um trecho dele aí, Pedro? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu não gosto que elas me acusem assim não. E novamente, viu? Eu não sou esse Ricardo e nem rapaz não, viu? Eu tenho 44 anos e o meu nome é Ricardo Chagas. Consultor educacional, muito prazer. E bem-vindo ao Orientec, se é esse seu desejo de instruir redes. Um foda-se bem grande do tamanho do meu saco pra tudo isso que você faz. Pelo amor de Deus, quem levou em consideração a existência do teu canal? Foi você e a produção da HBO quando decidiu se tal cara. Decidiram levar em consideração a existência dele, quando vincular a imagem do Cor ao que aconteceu. Quem levou em consideração a existência do teu canal, o Five Nights at Fred, são coisas irrelevantes, Cori. São coisas irrelevantes. O que a gente tá lutando aqui é contra o algoritmo do YouTube e todas as crianças que acessam esse material e nos comentários são aliciadas. Exatamente nesses comentários, porque eu quero... Ah, meu Deus do céu. Você lembra, ou se você talvez nem tenha visto a série, né? Te recomendo, viu? É muito boa. Massacre nas escolas. A tragédia das meninas de Realengo. Assista. Assista ou não, rapaziada. É mais legal você ver live de vaca no pasto do que assistir ele falando porcaria. Engraçado ele fazer um vídeo sobre jogo de terror, dizer que isso é muito perturbador pra cabeça, mas fica vendo coisas sobre sequestro, massacre, assassinato. E isso é muito bom. Aí ele recomenda. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque você acabou de falar que o seu conteúdo ainda não estava no ar nessa época. Você tem razão. Mas quando você diz que os aliciadores não acessam o seu canal, você não sabe nem quem acessa o seu canal, porque eles acessam com contas falsas. Você acabou de dizer. A outra coisa, você acabou... Eu não sabe, né? Que muitos prints do assassino de Suzano aqui vão manter a ética, a mesma do seriado que não falou do nome dos assassinos, mas a mesma... O assassino de Suzano, o mais novo, o mais perigoso dos dois, o terrível. Sabe o que ele fez? Ele tava lá no conteúdo do canal do Blusão, numa live, comentando coisas. Sabe por quê? Porque ele gostava do conteúdo. Em nenhum momento o Blusão foi citado como alguém que incitou um massacre. Os senhores não têm poder sobre o que acontece nos comentários. Vocês perderam a mão sobre tudo. Ricardo, você acha que o público é idiota? Entre citar o Blusão e o Corr, é claro que você citaria o Corr. Dá muito mais mídia. E o Blusão não se encaixa na sua narrativa. E de novo, e se o aliciador estiver no seu Instagram, vem das formas com que você ataca, pra que aí sim ele aprenda a se defender. O problema é o seu conteúdo, porque você também não tem controle sobre as pessoas que te assistem. E aqui vai um spoiler. Ninguém nunca vai ter. Isso é impossível. Você insiste em tratar tudo isso como se fosse possível de se resolver, sendo que não é. Agora vocês têm poder sobre o conteúdo. Então não venha falar comigo como quem não sabe o que tá acontecendo. Se você pensa que vai me levar pro teu campo de ação, que é dizer que a série Five Nights at Freddy's não adveio de um massacre real, a gente senta em outro momento pra conversar sobre isso, porque eu também tenho preparo, viu? Eu acho que não. No documentário, você disse claramente que o jogo vem inspirado no massacre. Mas o criador do jogo disse que isso é uma mentira e que não foi inspirado em nada. Você não foi responsável o bastante ou sabia que tava falando uma mentira? Cuidado, hein? A Bíblia diz que mentira também é pecado. E quem peca arde pra sempre no lago de fogo do inferno. Não fique triste pelo Corey Tassi, não. Ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. A responsabilidade dele é com cada um dos seguidores, dos milhões de seguidores que estão na rede social dele. Isso é um absurdo em tantos níveis que é difícil até de tentar entender. Ainda mais vindo de um cara que fala que é cristão e um monte de balela. Imagina só se ele não fosse cristão como ele fez questão de sinalizar que era. Mas tudo bem. Quando a criança fizer alguma coisa com os pais e você vir jogar a culpa nos videogames ou nos influenciadores, fica tranquilo. Sabe por quê? Isso não é nossa responsabilidade. Nós nada temos a ver com isso. Ou será que isso que você fala vale só pra você? E vocês, pais educadores, meu total direcionamento de fala pra vocês, antes de eu começar essa fala, eu só preciso fazer uma correção ou um ajuste, por assim dizer. Em que aspecto, né? Eu vi que tá todo mundo meio que esperando eu me retratar com o que foi dito no seriado. É impossível isso acontecer porque não houve nenhum crime da minha parte. Bom, se você acha que não tá errado em vincular o trampo do cara em algo como aquilo, quem sou eu pra dizer o contrário pra você? Eu vou deixar que a internet diga isso pra você nos comentários que você recebe. Tá certo? É... Muito pelo contrário. Eu passei a ser exposto desde ontem, né? Quando foi dito meu nome, o que que eu fazia. Haja vista que eu acabei entrando num documentário de um streaming fechado pra assinantes, pra debater um tema muito sério. Ricardo, exposto nada. Você mesmo já deu a sua cara tapa no seu canal. Você já mostrou o seu rosto, assim como da mesma forma que você falou pro Cor. O que que você foi exposto? Era segredo as porcarias que você falava? E mesmo que tenha sido no streaming fechado, isso não anula o mau caratismo que foi citar o cara vinculando a imagem dele a um massacre em escola. Pra quem tinha começado a falar que não era pro Cor se fazer de vítima, você tá sendo bem hipócrita nisso daqui. E todos os itens ali colocados foram passados por produção, pré-produção, direção, e como eu disse, eu sou um profissional de 20 anos. Sabe o que também passou por tudo isso? Aquelas reportagens que fizeram Michael Kister processar emissoras de TV e consequentemente fizeram com que ele ganhasse uma nota. Entenda isso. Você ter 20 anos de profissão não te deixe imune a nunca errar e a nunca falar porcaria. Seu Instagram e aquele documentário é a prova disso. Eu sei que muitos canais aí da internet começaram a fazer react dos vídeos. Até agradeço, viu? Isso é muito importante. Desde que tenha a chance do outro poder falar também sobre aquilo que vem acontecendo. Mas o ponto em especial é que o Corey foi muito citado ontem na live e houve um momento em que algumas pessoas que me acompanham ficaram meio incomodadas com uma fala onde eu digo que ele tem recurso pra procurar um psiquiatra que era pra mocinha a Julie se eu não me engano não é isso? A Julie que estava conversando comigo pra ela não ficar mal com qualquer situação que ele viesse a ter. Então se isso passou Corey pra você a impressão de que eu desejo o seu mal pode ficar tranquilo que não é isso não. Nossa discussão aqui é no âmbito profissional se cuide eu não sei se você tem filho não conheço sua vida pessoal. Ué, não era você que estava falando que estava estudando cor há pouco tempo e agora fala que não está sabendo de nada da vida dele? E também agora você viu que o que você falou foi meio pesado não é? Ou talvez não tenha sido foi super tranquilo pro nosso cristão casado pai de três filhos. Mas se cuide tenha uma boa vida tenha mais olhar pro seu trabalho de forma técnica até te convido pra nós termos um trabalho forte na internet combatendo o aliciamento dentro das redes você sabe ou deveria saber como isso acontece nos comentários e foi isso que foi dito na HBO tá certo? Ricardo o que você quer que aconteça? Você acha que se o YouTube removesse a sessão de comentários isso resolveria o problema? Discutir isso é a mesma coisa de discutir formas de acabar com crimes dentro de uma favela como enxugar gelo você quer que a internet brasileira vire uma ditadura na sua visão perfeita de utopia? E eu vi o intuito de alguns cancelamentos vocês desprotegeram a minha família tá bom? Eu não tenho uma rede de outros influenciadores pra estar criando notícias notícias falsas a meu respeito diariamente todos os vídeos vídeos de duas horas e cinquenta com intolerância religiosa cara foi dito no vídeo que quer que crente morra Ah! Que absurdo! Quem falou total abominação Bom eu sei que não fui eu porque eu também não sou otário mas eu não quero que vocês morram e eu também nunca disse isso na próxima live expõe quem foi a pessoa mostra o trecho que fala isso no canal Opa Ramsés do Futuro na edição do vídeo aqui O Ricardo reclamou de intolerância religiosa mas olha só o que ele acha do orgulho gay a coerência é uma atitude que traz segurança imediata à família tranque as portas para a maldade Então quer dizer que você cancelar a Disney por orgulho LGBT é proteger a sua família? Os gays o que? são perigosos? Como assim trancar as portas para a maldade? Quer dizer então que eles são do mal? Explica isso melhor numa live meu caro cristão casado pai de três filhos falar mais como é reclamar de intolerância sendo intolerante como que é provado seu próprio veneno foi dito no vídeo que joga videogame no jogo quer massacrar crianças quer matar pessoas calma não vou te expor não é pra mim é pra mim que ele falou isso daí rapaziada pode me citar Ricardo tem crise não eu tô bem calmo se você ficou surpreso com isso é porque você não viu meu chat do lol aquilo sim deixaria Jesus de cabelo em pé mas eu acho que eu vou ter que explicar que é ironia ou será que não é? será que eu realmente tenho vontade de dar tiro nas pessoas na rua e por isso eu jogo videogame? bom quem sabe eu exponho isso mais pra frente no canal mas você já fez isso com a minha imagem com a minha foto você já fez isso você tentou expor meu filho tentou expor minha família e Ricardo pelo que eu sei seu filho é maior de idade assim como você tinha dito ele tem o que? 21 ou 22 anos? ou você achou mesmo que eu colocaria a imagem de um menor de idade na minha live e o seu filho é chato pra caralho ele falando de Skyrim uma das piores torturas da minha vida na minha opinião ele é muito chato insuportável e eu não tenho medo de expor isso de expor a minha opinião porque é exatamente isso que o meu canal é eu não sou influenciador eu só exponho as minhas ideias agora se o pessoal me enxerga como algo a ser seguido eu não tenho culpa acredite eu já disse isso daqui eu não sou exemplo de porra nenhuma no meu canal e como eu disse eu não tenho medo de expor isso porque são conteúdos públicos eu não tô indo na porta da sua casa fazer filmagens da sua família e dos seus filhos pra expor na internet agora as coisas que ele fala publicamente eu posso sim reagir eu posso dizer o que eu penso sobre ele vê se você não cria uma narrativa que eu tô expondo alguma coisa como se os seus vídeos fossem privados ou algo assim essa semana iremos à polícia civil já enviamos tudo iremos até lá pra tentar separar as coisas pra deixar de um lado aqueles que fizeram na empolgação e deixar aqueles que já tem atitudes conscientemente criminosas bom Ricardo eu vi o pessoal assim no Twitter falando algumas coisas usando seu e-mail pra te trollar cadastrando em site adulto vazando seus dados seu endereço a lei tá aí pra você identificar o pessoal e correr atrás dos seus direitos mas de novo eu acho que você como você eu sinto muito eu nada tem a ver com isso não é a nossa responsabilidade e como eu sei que você tá vendo esse vídeo teve uma parte que eu concordei em tudo que você fala literalmente tudo cada palavra que saiu da sua boca eu tiro meu chapéu pra tudo isso que você disse exatamente agora eu tiro meu chapéu 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.